Mais de 230 mil donas de casa de baixa renda passaram a contribuir para a Previdência Social, desde que o valor foi reduzido para 5% do salário mínimo. Pagando R$ 31,00 por mês, é possível garantir direitos como aposentadoria e salário maternidade. Foi em outubro do ano passado que o governo federal determinou que donas de casa com renda familiar de até dois salários mínimos pudessem contribuir com alíquota de 5% para a Previdência Social, o que significa R$ 31,10 por mês para, no futuro, garantir a aposentadoria no valor de um salário. Assim que a lei foi divulgada, dona Marluce não perdeu tempo. Há seis meses, passou a contribuir para a Previdência Social. Até então, jamais havia feito isso. Quando chegar na velhice, tem a aposentadoria. E Holanda também passou a contribuir. Enquanto foi professora e vendedora, recolhia o INSS porque tinha carteira de trabalho assinada. Aí virou autônoma e parou de contribuir. Ela mesma comercializa o artesanato que produz. Com a nova lei, voltou a pagar a Previdência Social. Para ver se tem uma velhice melhor, né? Para melhorar mais a velhice, tem um futuro melhor, né? Marluce e Holanda fazem parte das 234.756 donas de casa de baixa renda em todo o país que, nos últimos seis meses, passaram a contribuir com a Previdência. Elas também ajudaram o governo a superar a meta que era de 200 mil mulheres contribuintes até o final do ano. Os estados com maior adesão de donas de casa de baixa renda que passaram a ser seguradas do INSS são Minas Gerais, com 34 mil, São Paulo, 31 mil, Paraná, 20 mil, Rio Grande do Sul, 17 mil e Bahia, 13 mil. O governo estima que, em todo o país, quase 6 milhões de donas de casa até 64 anos podem ser seguradas da Previdência Social. E a nova lei facilita as adesões. Essa contribuição reduzida para 5% só pode a dona de casa de baixa renda. O que é a dona de casa de baixa renda no conceito da lei? É aquela que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos e que está cadastrada no Cade Único, que é aquele cadastro do Bolsa Família.